O DJ Igor PR vai, 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 vai te pegar gostosa Tipo o Kelly King, tá ligado? A Kelly Kizzi eu deixei, ela me mama gostosa A Kelly Kizzi Igor deixou ela chupar ele todo A Kelly Kizzi eu deixei ela chupar meu piro todo Baba baby baby baba baba O meu piro todo baba O meu piro todo baba O meu piro todo baba, 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 baba O meu piro todo baba, 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 baba O meu piro todo baba, baby, baba, baba O meu piro todo baba O meu piro todo baba, o meu piro todo baba A Kelly Kizzi eu deixei, ela me mama gostoso E mama a gosto, e mama a gosto, e mama, e mama, e mama a gostoso Baby, baby, babababa, o que eu piro tudo, babo, o que eu piro tudo, babo, o que eu piro tudo O DJ Igor PR vai, 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 vai te pegar gostoso Tipo o Kelly King, tá ligado? A Kelly King eu deixei, ela me mama gostoso A Kelly King, Igor, deixou ela chupar ele todo A Kelly King eu deixei, ela chupar meu piro todo Babababy, baby, babababa, o meu piro tudo, babo, o meu piro tudo, babo, o meu piro tudo, babo, 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 babo Babababy, o meu piro tudo, babo, baby, babababa, o meu piro tudo, babo, 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 o meu piro tudo, Papo, eu tiro tudo